Está chegando um dos eventos mais esperados do ano aqui na capital. É o Festival Botecar, que conta com a participação de 55 bares de várias regiões da cidade. O tema desta segunda edição é uma homenagem às cidades mineiras. O nosso primeiro convidado a mostrar o prato concorrente é o campeão de 2014. Sabor e recordação não faltam. Direto do forno, um prato para encher os olhos. E se assim já está bonito, com aquele toque final, o pique esconde, fica irresistível. A brincadeira dá nome ao escondidinho de frango. Um prato especial que o cozinheiro Olívio, dono do bar estabelecimento, preparou para o Botecar 2015. É uma isca de peito de frango, ela é queimada no açúcar, com alho e sal, com muito manjericão. E ela é servida com camadas de angu de milho verde. Este ano, os bares participantes foram convidados a homenagear uma cidade mineira à sua escolha. Por isso, eu já te adianto, viu? Durante os 32 dias de evento, vai ser possível conhecer o melhor. Degustar os sabores de diversas cidades do estado sem sair de BH. A cidade homenageada pelo cozinheiro foi Campos Altos, de onde veio toda a inspiração para a montagem do prato. Escolhi Campos Altos porque é a minha terra natal, né? E através desse nome, eu criei o escondidinho, relacionado ao pique-esconde. O angu de milho verde, na verdade, que é a referência minha do interior de Campos Altos. Criado no ano passado, o Botecar retoma as raízes da cultura tradicional de botecos, valorizando o segmento em Belo Horizonte. Ao todo, 55 bares, dos mais tradicionais da capital, participam desta segunda edição. E Olívio está mais que preparado para o festival. Vai aumentar em 40% o quadro de funcionários. Afinal, foi ele o vencedor do ano passado. Com o prato, a taça do mundo é nossa. Uma mistura de pernil, couve e arroz. Agora, ele quer repetir o sucesso. Eu adoro isso, eu adoro até o próprio estresse de estar lá no fogão, na cozinha, aquele movimento, aquele tanto de pedido. Isso, para mim, me movimenta.